Beleza, Ju, pra gente conseguir... Calma, eu já achei algo. Vem aqui, olha aqui, olha aqui. O que você achou, menino? Pai achou? O que é isso? Ah, meu Deus. Mano, eu tenho muito disso, você não tem noção. Eu tenho seis, e você? Eu tenho seis também. Ah, então a gente tá igual. Então, pra gente sair dessa ilha aqui, a gente precisa enfrentar o Thaily. Então, bom, a gente tem que achar o Thaily. E aí? É, mas vai ser fácil qualquer jeito. Nem sei quem que é, mas não sei que vai ser fácil. Bom, eu na real já sei onde eles estão, porque eles são vilões e eles saem daqui. E como eu sei? Porque eu que fiz esse buraco, eu tive que... Tá, a gente que eu consegui quebrar. Aí, 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 eles apareciam, eles apareciam. São os da ofei. Beleza. Tem que te avisar, né? Tipo assim, ah, a gente vai entrar em batalha agora, Júlia. Tudo bem, fique preparada. Pô, desculpa, cara. O que eu lembrava, a Katara não reclamava não, mano, de lutar. Ih, menino. Eu sou forte, olha aqui, ó. É, eu acho que é porque eles são fracos na real, né, Jú? Você quer me falar alguma coisa, fofo? Não, eu tô falando que você é uma menina muito poderosa, pô. Obrigada, obrigada. Ó, eu vou acertar aqui. Nossa, nossa, eu joguei... Joguei a pedra na cabeça do maninho. Você nem viu o que aconteceu, ele caiu. Tá, eu acho que tá bem fácil. Tá bem fácil. A gente tá muito forte já, mano. Pô, sim, eu já tô dominando quase todos os elementos. Calma. Só falta terra pra mim, hein. É sério? O meu falta... O meu falta terra e fogo, mano. Nossa, ele tá mais avançado que eu, velho. Ah, fazer o quê, né? Ah, não, não. Eu, da real, eu tenho todos os elementos, mas eu não tenho todos até o final. Não sei... Tá, você entendeu, né, Jú? Eu já vou derrotar aqui. Você é um pouco confuso, até pra ler, inclusive, mas... Nada a ver isso aí, porque eu acabei de derrotar o último. Aí, agora a gente tem que falar com esse maninho aqui. Então, bora lá mostrar as minhas habilidades na leitura, eu diria. Ô, Pedregulho. Hein? Ô, Pedregulho está treinando para a sua próxima partida na Arena do Estrondo. O que uma coisinha como você está fazendo me atrapalhando? Ju, vamos desafiar o Pedregulho? Vamos embora. Então, bora. Aê, vamos lá, então? Bora. Olha lá, vamos falar aqui com o nosso Bizão, que eu vou chamar ele de Apa a partir de agora, beleza? E bora para a Arena do Estrondo. Boa, Ju, estamos aqui na Arena do Estrondo. E se a gente derrotar todo mundo que estiver lá, eu acho que vai ter várias pessoas, a gente pode dominar a terra por inteiro. Bom, eu vou dominar primeiro que você, né, porque eu sou muito melhor. E, calma aí, só fazer uma coisinha? Não! Ah, eu te ajudo, vai. Toma. Hoje eu posso falar uma coisa? Vem aqui. Ó, corrida. Falou! Você tá roubando. Você rouba, você rouba. Olha lá quem vai chegar primeiro. Olha lá, olha lá. Você tá roubando. Droga. Bom, pode falar com esse maninho aí, que ele é bem feio. Shinfu, nossa, ele é bem esquisito, viu? Bem-vindos ao Encontro Terrestre 7. Sou seu anfitrião, Shinfu. Você está interessado em entrar na briga? Prove sua força no livro para todos e então vamos conversar. Sim, livro para todos. Bom, Ju, eu acho que é aqui que a gente luta contra Toffin, né, mano? Sim, mas isso aqui é uma arena? O que é isso? É a arena da Toffin. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ih, já começou. Nossa, tá. Bacana. Eles são fortes, tá, Ju? Eu aposto que eu acabo com mais do que você. Bom, então vamos contar? Tá. Vamos mesmo, vamos mesmo? Tá. Vamos. Já acabei com um. Eu já acabei com dois. Dois. E aí. Ah, eu acho que, é. Se pá, a gente vai empatar, mano. Será? Eu acho que sim. Eu acho que tem a mesma quantidade de cada lá. Três. É, eu acabei com três agora também. E quatro. Eu tô ganhando, eu tô ganhando Eu tô ganhando porque eu já acabei com 5 Ó 5, mas você foi quantos? Você foi quantos? O meu foi 6 É, Ju, desculpa Mas eu sou o melhor avatar A gente empatou Empatou nada, tá? Da onde você tirou esses 6 aí que você falou? O meu último é o Roberto, Cel Ah, tá, entendi Olha aqui, você sabe quem é, né? Essa daqui Ela mesma Não, não, vou lutar com ela por último, tá doida? Ai, meu Deus Vamos lutar com o acontecido aqui primeiro, porque ele é feio É o Shin Fu Você ganhou a entrada no encontro terrestre Você terá que derrotar 3 oponentes poderosos Um após o outro Sem fazer uma pausa Vamos? Bom, Ju, esse cara não tem dente E eu vou deixar ele sem o outro dente Não, mentira, sou o avatar, velho O avatar mó faz, né? Tô nem aí Eu vou acabar com ele aqui Tá vendo como você é, mano? Ai, ai, fazer o que é, né, mano? Alguém tem que ser casca dura aqui, né? Sabe qual é o pior? Ah Aqui o meu elemento água não tá funcionando Bem, eu tentei usar ele agora, você acredita? Então, não tá funcionando Por isso que eu vou ter que usar o vento Estamos conectados, tá vendo? É Pô, a gente é o avatar Em certa forma, a gente realmente tá conectado Pior que é verdade, né, mano? Parei pra ter ele Mas é, né? Eu derrubei ele Uau, que dobra impressionante Tudo ponto para a próxima rodada? Óbvio Ju, ele é o pedregulho, tá? Ele é o lutador profissional O antigo campeão Mano, é pedregulho Vai acabar com ele rapidinho Vai mesmo? Rápido, eu vou Então demorou, então Se liga aqui na dobra de vento O meu medo é cair daqui, velho Mas tem como subir Eu já vi ali Tenho certeza Porque ele caiu E a gente ganhou Eu acho que é Se cair é eliminado, né? Então, melhor a gente tomar cuidado E se a gente jogar ele pra fora, então? Fica mais fácil Ele quase me jogou pra fora Tipo, eu tive que fazer uma malabra muito Apesar de que é fácil de qualquer jeito, né? Porque, assim, a gente é o avatar Bom, é o avatares, né? E eu vou jogar ele pra fora agora Olha lá Aê, tá vendo? É o homem, né? Ele voltou? Ele voltou! Ah, não Boa, Ju Você derrotou ele O pedregulho está insatisfeito com esse estado Embora o pedregulho esteja ansioso Pra ver a garotinha esmagando você A garotinha é a Toffin Mano, ele não chamou a Toffin de garotinha Vé, essa garotinha vai acabar com a gente Não vai Não vai, não, não Só vai acabar Então, toma Nossa, ela já É, ela tem mais resistência Até porque eu dei um ataque de vento E ela não tomou nada de dano Então ela tem mais resistência Ou ela luta muito bem, viu? Não, ela luta Você não tá esperto Ela mudou as piadas Mas eu trabalho Eu vou tentar congelar ela Porque se eu congelar ela Você pode arrebentar com fogo, entendeu? Vé, ela tá aí Eu nem vi que ela tava aí Nossa Bom, eu quase congelei Ela me jogou aqui pra fora, mano Jogou mesmo? É só eu e ela, então? Calma aí que eu tô tentando subir Mas provavelmente sim Tá, e eu joguei ela pra fora Tá, é... Ô, ela é muito forte, tá? Eu sei Ela me jogou pra fora Ela dá um trabalhinho Mas não tem problema, não Até porque eu sou o avatar Do elemento de vento Tipo, o elemento de vento Todo mundo sabe que é o melhor Ah, pelo amor de Deus, né? É nada É o de água Água? Com certeza Calma Eu derrubei Eu derrubei Boa Arrasou Uau! Você realmente me derrotou E pegou meu cinturão de campeão Nunca pensei que esse dia chegaria Pra falar a verdade Bom trabalho É, é óbvio, né, Thor? Que fofinha, que fofinha, que fofinha E olha que ela não é fofinha, não, velho Olha que ela é... Ela é fofinha, sim, velho Não, eu falo fofinha porque geralmente ela é bem casca Não, ela é... Vai encher o saco dela pra você ver Ô, Ju, você sabia que ela foi a pessoa que dominou o metal? Ela que dá a dominação de metal Sim, ela é incrível, cara, ela é incrível, na moral Então, você falou que ia dominar a terra primeiro que eu, né? Latrão, sai daí, sai daí Opa Bom, Ju, você tá falando com o cara Não acredito que você fez isso Se liga, tenho todas as dobras de terra Se bem que eu não posso dobrar aqui Sai daí Pode liberar, pode liberar, vai Calma aí Qual que é a de terra, gente? Achei Deixa eu ver se tá tudo certo Todas Liberou todas? Ai, ai, né Você conseguiu mesmo, todas? Sim, óbvio Bom, Ju, agora Aliás, eu usei primeiro, então Como usou primeiro? Eu tô usando desde o tempo que você tá ali meditando Ah, mas eu não vi Se eu não vi, não conta fazer o quê, né? Cara, eu só vou te dar um ponto Porque você é minha amiga, velho Mas olha A gente já passou pelo Ilha do Ar Basing Si Tribo da Água do Sul Não, a gente não foi na Tribo da Água do Sul A gente foi na Ilha Amber E no Templo do Norte Ou seja Só falta uma ilha E a gente se torna Os melhores avatares de todos E o Avatar Supremo Uou, vocês estão prontas? Sim Obrigado Tchau Tchau Obrigado.